Porque nesse momento, deu uns 4, 5 meses, eu toquei com algumas pessoas assim meio esporádicas e tal, mas pô, aí você me telefonia uma do Lobão, pra ele fazer um teste na casa dele, na Estrada das Canoas, todo equipamento da RCA, ele tava vindo do Vida Bandido, imagina, a moral, todo equipamento da RCA na casa dele, no meio da Flávia, a varanda do Lobão lá, na casa, era alugada, era um banco gigante, virado pra floresta, é onde você olhava, sentado assim, levando som, a Pedra da Gávea, então assim, e não tinha vizinhança, então tipo, equipamento montado, quando eu cheguei lá, quem era a banda? Sérgio Serra, que andava comigo o dia inteiro, eu, fui lá fazer teste, Zé Luiz, e o Lobão na batera, Serginho, Lobão, Zé Luiz, eu, e assim, tava o Ivo Meredes, tava o Silvio Explosão, tinha a bateria da Mangueira já naquela história toda, do Cuidado, que é o disco do Lobão, então, quando eu comecei a tocar o Bernardo Vilena, e quando eu comecei a tocar, a primeira música que eu toquei, que eu peguei o baixo, eu já dei um teco, inclusive, porque já tinha um prato cheio de cocaína, já vinha, dessa época do Léo Jaime, o Léo Jaime não tinha cocaína, assim, o Léo não gostava, ninguém gostava muito, eu era muito mais esportista do qualquer coisa e tal, mas existia a equipe técnica, uma parte da banda que ia na estrada, em Manaus, ali, vai ali, vai ali, chega aqui no Rio, joga o botão, dá os teco, outro tipo de programa aí, maluco, assim, mas tudo bem, ao mesmo tempo jogava bola, corria, pegava ônibus, ao mesmo tempo de noite, prato, joga o botão, teco, enfim. Jovens, né? Jovens, querem fazer tudo, o tempo todo, ao mesmo tempo, e aí, eu me lembro que quando eu entrei pro Lobão, a cocaína já tinha desmistificado, que eu experimentei a Raial da Ajuda com 19 anos, atrás da igreja, tocando um violão, da igreja, não é atrás da igreja, Eu soube o quanto você cheirou cocaína, pela biografia do Lobão, né? A igreja era um lugar bombado de Raial da Ajuda, não era dentro da igreja, não. Ah, entendi. Não, atrás da igreja, a igreja era um cartão postal, atrás da igreja, era o visual da praia de Raial da Ajuda, que era o melhor cartão postal de Raial da Ajuda vendido, assim, era ali. E ali já rolava um teco. É, atrás da igreja tinha um banco de cimento, onde ficava todo mundo tocando, levando som, porra, e cheirando, e fumando, e bebendo. Então, e a gente passava meses em Raial da Ajuda, pegando onda, não porque não tinha, mas, tipo, pegando tudo lá, saía lá, porra, era namorada, era, porra, maconha, cocaína, ácido, tudo. Então, assim, foi uma época de doideira, e que acabou que, assim, na hora que eu cheguei pra tocar com o Lobão, que foi com 22 anos, por aí, não sei lá. Ali deu merda, né? Ainda não, né? Mas, assim, foi, assim, tipo... Não, porque na biografia dele, eu já gostava de você, já te conhecia, e eu lendo a biografia do Lobão, me deu, porque eu também cheirei novo, e a sensação que eu tenho de lembrar de cocaína é muito ruim, de dois, três anos, que eu não... Não, é péssimo. A lembrança pra mim é péssima, eu não cheiro há muito tempo, mas ele contando as histórias de vocês, uma história em LA, porra... Eles já vinham, eles já vinham do... é, o LA, o LA... cara, em LA a gente só deu um teco, pra ser sincero, a gente bebeu muito, mas não tinha cocaína em Los Angeles, a gente não tinha... A gente cheirou... Ele, eu não sei, porque ele ficou dois meses em Los Angeles, ou três, a gente ficou só um, a gente foi lá gravar, ficou um mês... Nesse um mês, rolou um teco, eu me lembro exatamente qual foi o teco numa festa, que a gente conheceu um pessoal do Guns N' Roses também e tal, mas era low profile, era um teco que, cara, deu uma onda durante horas... Teco bom, né? É, teco bom, não tô acostumado com isso não, aí, porra, ficamos conversando lá, a festa foi maneiríssima, tava, porra, nós, o Liminha, a teca, todo mundo, assim, é... Foi uma viagem antológica, assim, talvez por não ter rolado cocaína, só bebida, assim, e tal, é... Talvez a gente tenha curtido o antigo, acordar o 8 da manhã pra ir gravar, só que a gente tava delirando com aqueles estúdios em Los Angeles, gigantes, assim, cada dia, foram três ou quatro estúdios que a gente gravou aquele dia, o cara chegava num estúdio, pé direito, gigante, que eu nunca tinha visto aquilo no Brasil... Nada parecido, né? Deu sozinho, dentro do estúdio, gravando o baixo de quem quer votar, quem vai, porque era o baixo que... fiz essa linha... Lembra, esse, cê lembra? Lembro, lembro, lembro. Esse aqui tinha uma linha, que é... Quem quer votar, quem vai votar... Só que o baixo é... Aqui tá difícil de tocar, né? Deixa eu ver como é que faz. É... É... Porra... Tô com a mão fria hoje, né? Caralho, esse show era foda, bicho. Sei lá, tem uma coisa assim... Bicho, essa turnê... Lembro que tinha essa noite não, né? Vem cá, me diz uma coisa, esse show antológico do Hollywood Rock foi depois, logo depois disso ou muito tempo depois disso? Dessa toalha? Um ano depois. Aí foi foda. A cidade enlouquece... Pô, isso é bom pra caralho! É um baixo... É um meio reggae... Toca ele aí, toca ele aí. Mas não é um reggae, exatamente. É... Eu gravei de dedo, essa... Eu gravava tudo de dedo, eu creio. A cidade enlouquece... Isso é bom pra caralho! Isso é bom pra caralho! Isso é bom pra caralho! Então tente se matar, pelo menos essa noite não... Caralho, vai se foder, cara, tem umas coisinhas aí que eu fiquei muito tempo pra tirar. É... Porque eu tirei a parte A, é o moleque, mas tinha vários detalhes, né? Olha lá, tá vendo? É, uma hora eu vou aqui pra cima. Então, assim, foi uma época muito divertida também. Não, e essa turma, não sei se vocês fizeram muito show, mas assim, eu me lembro que tinha uma discrepância, né, de bandas internacionais pra bandas nacionais, nesses festivais. Só que eu me lembro de som. Esse rolo de rock foi especial porque o Paralamas fez um puta show, o Titãs fez um puta show... Foi isso que eles fizeram juntos? Cara, eu fui em todos, então eu não consigo me lembrar... Qual que era um, qual que era outro. Eu tô me perdendo no tempo, exatamente, foram muitos também. Tanto que outro dia eu me lembro, um cara comentou no vídeo, não, o Capital não foi que fez o show abrindo tal do dia, não, era a banda que o Capital cantava, que o Dinho cantava. Ah, sim, foi solo, né? É, então eu não lembrava dessa porra, mas eu me lembro que esse show do Lobão foi muito foda. Acho que foi um dos melhores shows da minha vida, esse aí. Você sacou que aquilo tava acontecendo, né? Que era um show foda. Saquei, a gente tinha combinado, inclusive, de não cheirar antes daquele show e tal, e eu porra, dei um teco no meu show. Não, não, não.